Oi, eu sou a Luciana, queria falar um pouquinho a respeito da astrologia védica com o Tiago. Eu, antes de conhecer o Tiago, eu estudava astrologia ocidental, que a gente tem acesso mais comumente, né? Mas era curioso, porque ao mesmo tempo que eu sabia que aquilo... Eu sentia que eu batia em um muro invisível, que eu não sabia bem o que era. Eu sabia que não era exatamente aquilo que eu queria, mas também não sabia o que eu queria. Aí um dia, via internet, eu acabei chegando nos vídeos do Tiago e achei tudo muito interessante. E disse, nossa, é isso que eu quero. Essa visão que eu quero ter de astrologia mais kármica, do caminho da alma, do que significa a encarnação, o que significam outras encarnações, o que significa isso junto com o Dharma. É uma visão muito diferente, mas eu acho maravilhosa. Eu pretendo continuar estudando isso para o resto da minha vida. Além do fato do Tiago ser uma pessoa muito estudiosa, é a Rátina também, nesse ponto tem que fazer jus aos dois. Ser uma pessoa muito estudiosa, muito... eles vivem o que eles pregam para os outros. Isso é uma coisa atualmente na internet muito rara e muito valiosa. Estudem com eles, é algo que pode transformar uma vida.